Até que enfim, vim gravar pra vocês o relato do meu parto normal, pelo SUS, digamos assim. Tá vendo, mãe? Tá amarelo? Parece que eu vou desmaiar. Tô muito cansada. Ai, meu Deus. Oi, preciosas. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Eu tive um parto normal e um parto natural lá no Amparo Maternal. Ah, se inscreve no canal se você acabou de me conhecer. Muito prazer, eu sou a Cristal. Quero ser sua amiga. Então se inscreve pra gente ficar best. Deixa o like, porque isso me deixa muito feliz saber que você gostou do meu vídeo. E comenta aqui embaixo sua sugestão. E comenta também pra mim, por favor, um hospital que você acha que é muito bom como maternidade. Porque isso ajuda muito as mãezinhas que estão pesquisando um lugar legal pra poder ter o seu bebê. Ai, titias. Agora a baby Jade tá dormindo. E eu tava muito, muito ansiosa pro parto dela acontecer. Vocês sabem disso. Eu nem conseguia dormir de tão ansiosa que eu tava pro parto chegar, sabe? Tava me deixando neurótica já. Eu queria ficar acordada pra ter certeza que quando eu começasse a sentir alguma coisa, eu ia tá acordada pra poder já fazer tudo e correr pra maternidade. Só que na verdade eu não corri pra maternidade. E eu tive a Jade quando eu completei 39 semanas de gestação e alguns dias. E por ser o meu quarto parto, eu achei que fosse ser mais rápido. Eu pensei, bom, com 37, 38 semanas no máximo, a baby Jade vai nascer. Só que não. Ela me trollou e demorou pra chegar, pra dar um sinal de que ela realmente ia nascer. Cara, eu não tinha sinal de que ela ia nascer. Vocês têm noção? Eu ficava, meu Deus, mas não saiu o tampão mucoso, minha bolsa não estourou. E eu não tô sentindo nada de diferente. A não ser as coisas normais de grávida e de final de gravidez. E a gente que é mãe fica ansiosa. Até porque a barriga começa a pesar. Já tá tudo pronto. Aí você fala, meu Deus, cadê esse bebê que não chega, sabe? Mas posso te dar um conselho de amiga? Aproveita essa fase. É tão gostosa. Aproveita pra descansar, pra dormir, pra se cuidar. Aproveita pra ver se tá realmente tudo prontinho. Aproveita até pra dar um passeiozinho com toda a segurança, é claro. Porque depois você fica um pouco presa em casa. Então, aproveita, cara. Porque, honestamente, depois que a baby Jade nasceu, eu fiquei tão cansada. Tão cansada. Que eu queria só que ela voltasse só um dia pra barriga pra poder dormir uma noite inteira de sono. Porque eu tava precisando desses dias. Mas, a minha vida, meu amor, tá aqui junto comigo. Graças a Deus. É meu pacotinho. E agora é só organizar a rotina mesmo. Que ela já tá entrando no clima de dormir a noite inteira. Dá trabalho criar uma rotina com o bebê recém-nascido. Mas, é uma delícia ter o seu pacotinho nos braços, isso com certeza. Mas, amiga, aproveita essa fase da gravidez. Se acalme. Lá estava eu super ansiosa e nada acontecia. De um dia pro outro, eu simplesmente acordei de manhã. Fiquei um pouquinho na cama, como de costume. E comecei a sentir cólicas. Como se fosse cólica menstrual. Que era, nada mais, nada menos, o final de que ela estava chegando. Eu comecei a sentir as contrações. E elas estavam, assim, super suportáveis. Estavam muito suportáveis. E aí, eu continuei. Eu gravei um vlog desse dia. Eu limpei a casa. Eu lavei, estendi roupa. Eu cuidei de tudo antes de ir pro hospital. E conforme as horas foram passando, a dor foi aumentando. E eu só queria ir pro hospital quando eu não estivesse mais aguentando. E ficar em casa com tanta dor. Porque eu não queria tomar nenhuma medicação pra induzir meu parto. E porque eu já queria chegar lá pra ter o bebê rápido. Sem ter que ficar no hospital andando e fazendo tudo. Então, eu resolvi fazer tudo em casa mesmo. Enfim, eu queria experimentar pela primeira vez na minha vida um parto que fosse natural. Um parto sem nenhuma interferência, entendeu? E eu sabia que se eu fosse até o amparo maternal, essa vontade ia ser respeitada. E que lá eu ia me sentir à vontade, confiante pra ter o bebê. E saber que eu tava em segurança também, né? Porque dá um medinho. Amiga, quando foi meia noite, meia noite e pouquinho, eu saí de casa pra poder ir pro amparo maternal. Porque eu realmente não estava mais aguentando de dor de contração. As contrações ainda estavam meia confusas, mas elas viam mais fortes. Quando eu cheguei lá, fiz tudo o negocinho do coração, pra escutar o coração, pra ver se o bebê tava bem. A minha bolsa não estourou e o meu tampão mucoso também não saiu. Toda vez que eu ia no banheiro fazer xixi, eu olhava o papel higiênico pra ver se tinha sinal de que o meu tampão mucoso tava saindo. Mas eu não percebi em nenhum momento isso acontecer. Eu simplesmente senti só contração mesmo. E foi assim, gente, de uma hora pra outra. Então, se você tá gravidinha, calma seu coração. Vai que amanhã você já acorda com o bebê já pra nascer, né? Aí, depois que eu vi o coração do bebê, passei com a enfermeira, eu passei com o médico. O médico fez o toque e ele falou que eu estava de seis pra sete dedos de dilatação. Foi exatamente assim que ele me falou, de seis pra sete. E ele falou, vou te internar. Perguntou se eu tinha plano de parto, que é uma coisa que eles seguem lá na maternidade. Eu paro o maternal, se você tem um plano de parto, né? Aí, você apresenta lá pra eles. E também me perguntou se eu queria tomar ocitocina. E na hora, gente, eu tava com dor. E tudo aquilo que eu planejei a gravidez inteira, eu falei, não, se ele quiser me dar ocitocina pra eu parar de sentir logo a dor, eu vou aceitar. Então, ele falou se eu queria, eu falei pra ele. Mas a ocitocina, ela realmente faz o parto doer mais? E ele falou pra mim, faz. Realmente dói um pouco mais. E olha aqui, eu já tinha perguntado isso anteriormente pra outro médico. E ele falou pra mim que não, não fazia doer mais. Que fazia parte do processo e que a dor já era sua. Já que você mesmo tinha ocitocina e blá, 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 blá. E esse médico me explicou e falou que sim, dói. Porque ele prolonga a contração e faz o parto acontecer mais rápido. E ele perguntou se eu queria. E aí ele falou, você escolhe, ou dói menos, só que por mais tempo e você tem seu bebê. Ou dói mais, só que dói por menos tempo e você tem o seu bebê tomando a ocitocina. Eu só queria me livrar da dor, eu pensei, então que seja rápido. Eu vou querer, se tiver, pode me dar a ocitocina que eu quero. E aí eu pensei, pronto, agora eu não vou ter mais meu parto natural como eu queria ter. Mas é porque eu já tava meio pirando com a dor da contração. E fui pro quarto, amiga. Fui pro quarto, e quando eu fui pro quarto, a dor já tava começando a ficar um pouco pior. Só que eu ainda conseguia fazer agachamento, eu conseguia ficar de pé, conseguia andar. Quando a dor vinha, meu marido fazia massagem nas minhas costas, que é a melhor coisa do mundo, porque eu sentia um alívio quando ele fazia essa massagem nas minhas costas. Meu Deus, eu sentia muito alívio. Lá no quarto, tinha as enfermeiras me esperando, e as enfermeiras colocaram a roupa do hospital mesmo em mim. Que é um negócio, uma faixinha pra poder colocar o bebê depois quando ele nascer. E também um negocinho pra segurar os líquidos que saírem ali e tal, que é o lençol, né? Que eles colocam ali preso em você, e o pijama, né? A roupa do hospital mesmo, pra você ficar no quarto. Mas depois você coloca o seu pijama que você levou mesmo. É só pro momento do parto mesmo, aquela roupa de hospital. Já troquei de roupa, ó. Aí aqui embaixo, ó, o que que temos? Isso. Isso. É um top, ó. É um topzinho. E mais um negócio assim, um pano que eles colocam por aqui e dá a volta aqui atrás. Aí eu peguei, ó, o acesso. Meu amor, acabou de chegar. E ali eu fiquei andando, fazendo, indo pra lá e pra cá, fazendo agachamento. A enfermeira vinha, fazia o toque. E quando eu entrei no quarto, a enfermeira veio fazer o toque. E ela falou pra mim, você está com oito dedos de dilatação agora. Eu pensei, uau, maravilha, né? Só que ela falou que, eu não sei explicar, preciosa. Mas ela falou que o meu útero tava como se fosse assim, pra trás. E eu tinha que fazer ficar pra frente, que é pro bebê sair, entendeu? Que enquanto eu estivesse lá atrás, não sei explicar direito, sabe? Encaixa e roda. Encaixa e roda. E graças a Deus, gente, o meu marido lá o tempo todo comigo. Graças a Deus, me dando apoio. Porque como faz diferença você ter alguém nessas horas. Eu não consigo nem me imaginar lá sozinha, gente. Não consigo, sério. Se bem que lá no Amparo Maternal eles têm doulas que te ajudam. E também as enfermeiras que são umas santas. Haja paciência, viu? Porque eu me senti um bebezão lá. Chorando, fazendo aquele drama. Gente, eu fiz um drama. Pensa num drama. Era eu no parto. Aí, meu amor, aí que o show começou, entendeu? Porque eu fui pra maca, pra cama. Eu falei pro meu marido, eu não aguento mais ficar de pé. Eu vou pra maca, né? Eu não falei nada, na verdade. Eu só fui e não falei. Não aguento, não consigo. Não consigo, não aguento. Me deixa, né? E falei pro meu marido, chama a enfermeira, por favor. Chama a enfermeira, porque eu não tava aguentando mais de dor. E aí ele foi, saiu e foi chamar a enfermeira. E depois a enfermeira veio. E a enfermeira Juliana, gente. Ai, que santa. Que santa. Porque eu não deixei mais ela sair do quarto nesse momento. Gente, eu não conseguia. Eu tava com medo de morrer. Eu estava fraca, com medo de desmaiar. E bater a minha barriga no chão. Alguma coisa do tipo. E eu não tava mais aguentando sentir tanta dor. E falei pra ela, enfermeira, pelo amor de Deus. Eu falei pra ela, como é seu nome? Ela falou... Eu falei, desculpa, como é seu nome mesmo? Isso quando a contração já tinha passado, tá? Porque na hora da contração, eu não tinha essa destreza toda pra falar. Aí eu falei, desculpa, como é seu nome mesmo? Porque ela já tinha se apresentado antes. Aí ela falou, Juliana. Aí eu toda íntima, né? Chamando ela de Ju. Porque eu sou assim. A pessoa fala o nome completo e eu chamo ela só de duas letras, né? Aí eu, Ju, pelo amor de Deus. Eu tô sentindo muita dor. Eu não aguento mais. Você podia me dar um remédio pra dor? Aí ela falou, o remédio é se o bebê sair. Porque é o bebê que tá causando toda essa dor. Quando o bebê sair, a dor passa. Aí eu, não, pelo amor de Deus. Não tem nada que você possa me dar pra melhorar, pra aliviar. Não, não tem. Que não sei o quê. E eu, Ju, pelo amor de Deus. Ju, pelo amor de Deus, eu quero remédio. Aí ela falou, não, não tenho o que fazer. Não sei o quê. E eu pensando, tem sim, cara. Tem sim, porque eu sei que tem. Gente, tem. Tem o que fazer, sim. Só que não é só do hospital que vai disponibilizar isso pra você, né? Pra vocês terem noção. A ocitocina que o médico falou. Eu também pedi. Eu falei, e a ocitocina? Não tem como vocês colocarem pra parte ser mais rápido? Aí ela falou, não, não precisa. Você não precisa. E aí eu pensando, eu preciso, meu Deus. Aí ela fala, gente, eu fiz um drama. Nossa, eu tô até vergonha de falar. Mas eu fiz um drama nessa hora que a enfermeira entrou. Parece criança birrenta quando a mãe tá perto e faz graça, faz drama e tudo mais. E quando a mãe deixa assim, a criança sozinha, a criança se comporta. Sabe criança assim, que o povo fala assim, ela tava quieta até agora. Aí foi só a mãe chegar que começou. Não tem, Ana? Já ouviu essa frase? Eu me senti essa criança, porque eu tava me comportando com meu marido lá, passando mal, com dor. Mas quando a enfermeira chegou, eu não deixei ela sair. Eu enchi o saco dela. Eu ficava, não, não vai embora, pelo amor de Deus. Não me deixa aqui sozinha. Foi basicamente assim, real, real, gente. Tipo, eu morrendo de dor. A gente sai da gente, não se reconhece mais, entendeu? Eu não existia naquele momento. Eu era simplesmente dor, de dor, da Silva de Souza, dor, entendeu? Eu era dor. E aí eu, Ju, pelo amor de Deus, me dá um remédio, não sei o que. Aí a hora que ela falou, não, calma aí, tenta ficar de pé, não sei o que. Eu não consigo, eu não consigo. Ela, você consegue sim, você é forte, você é isso, você é aquilo. E eu não sou, não, eu não sou. Tava mais ou menos assim, nesse nível. E aí ela falou, deixa eu ver como eu posso te ajudar. Você quer que eu estoure sua bolsa? Aí eu falei, vai doer? Ela falou, não, não vai doer. Você só vai sentir o líquido saindo. Aí eu falei assim, mas isso vai me ajudar? Ela falou que ia. Ela falou, vai, vai te ajudar. Vai fazer o bebê nascer um pouco mais rápido. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, tá bom. Quase morrendo. Na hora da contração eu vou estourar, tá? Estourou, não senti dor nenhuma mesmo, realmente. Aí ela estourou a bolsa e falou assim, agora vamos pro chuveiro. Quando eu cheguei no chuveiro, eu acho que eu fiquei uns 3 minutos, 4 minutos, lá embaixo da água quente, água caindo nas minhas costas. E ela e o meu marido na porta do banheiro me olhando. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz um cocôzinho. Ai, não me julguem, é normal. Eu julguei que eu fui no banheiro antes de ir pro hospital, mas não adiantou. E aí o que aconteceu? Eu lá, gente, sentindo a dor da contração. Eu sentei no negocinho que tinha assim, embaixo do chuveiro, a água caindo. E a dor da contração vinha, eu não conseguia me concentrar, eu ficava me retorcendo. E de repente começou a vir a dor de empurrar o bebê, sabe? Que é aquela dor, aquela contração que tá empurrando. E eu já falei aqui em outro vídeo que é como se você estivesse fazendo um cocôzão. Como se você estivesse definitivamente cagando um tijolo. Quando você tem... é a sensação que eu tive nos meus partos normais. E a sensação que eu tive ali na hora é que ia sair. Porque é uma pressão muito forte, né? Empurrando mesmo o bebê, a contração e tudo mais. E é tudo muito próximo. Então é inevitável que saia um cocôzinho se tiver alguma coisa ali guardada. E quando saiu o cocôzinho, meu marido veio ainda limpar, você acredita? Ele veio e pegou o cocôzinho com papel higiênico assim e jogou no lixo. Ai, gente, que vergonha. Olha, meu marido me ama. Eu amo meu marido, viu? Olha, eram coisas que ele não... Ele podia ter fechado o olho assim na hora, né? Mas não, lá estava ele limpando meu cocôzinho. Enfim, amiga. Eu estou falando a real para você, tá bom? O nome de ui. Ai, eu falei para a enfermeira. Eu estou sentindo vontade, contração de empurrar. Vontade de empurrar. Ai, ela pegou e falou assim. Fica mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Você consegue mais um pouquinho? Ai, eu falei. Não, eu não aguento. Eu estava assim, gente. Real. Que situação. E aí eu falei, eu não aguento e tal, porque a contração estava vindo muito forte. E aí ela falou, pega ela, ela, para o meu marido. Meu marido me levou de volta para a maca. E aí quando ela foi fazer o toque, ela simplesmente abriu a porta do quarto e gritou, né? Parto! O quê? Já está nascendo? Já está nascendo? Já está saindo? Ai, glória a Deus! Sério? Eu falei, já está saindo? Já está saindo? E ela falou, tá, você já vai começar a fazer força, tá bom? Quanto mais força você fizer, força certinha, mais rápido a sua Jade vai chegar. Ela, a Jade vai nascer, a Jade está chegando e tudo mais. E aí entrou um monte de gente no quarto, assim, sabe? E aí começaram a me incentivar muito a fazer força para a baby Jade nascer. Muita gente comentou no meu outro vídeo do meu parto, do vlog mesmo do parto, que eu não gritei. E, gente, no banheiro eu dei dois gritos para falar que eu não gritei. Porque foi exatamente a hora que eu comecei a sentir a contração de empurrar mesmo o bebê, que era a contração de que o bebê ia nascer, que a Jade ia nascer. E nessa hora eu dei dois gritos, que foi as duas contrações que eu senti. E eu falei, ai! Foi aquele ai eterno, assim, ai! Foi assim, sabe? Foi dois, duas contrações que eu tive no chuveiro. E nessa hora, depois eu fui para a maca. E eu não conseguia mais gritar, porque todas as minhas forças, tudo estava focado para ter o bebê, gente. Sério. Entrou todo mundo, quem fez o meu parto foram as enfermeiras. Entrou um médico, mas o médico fica lá no cantinho só observando e anotando tudo. E aí a enfermeira se posicionou, todas elas começaram a me dar apoio. Me seguraram, perguntaram se podia me segurar, porque eu estava fraca, com a perna quase fechando. Aí elas seguraram a minha perna, para a minha perna ficar aberta, né? Para o bebê sair, me dando a mão, apertando a minha mão, falando que eu podia apertar. Meu marido do outro lado, na minha outra mão, entendeu? E eu puxava meu marido, gente, nossa, como eu... Olha, eu dava soco nele, eu puxava ele, assim, a roupa na hora que a contração vinha. Mas a minha força estava toda focada para a Jade nascer. Por isso que eu não gritei. Então eu só fazia, assim, ó. Para fazer a força, sabe como que é? Só isso que eu ficava fazendo. Comprida, mais uma, vai. Essa próxima força que você fez foi muito boa. Mais uma dessa. Isso, essa força, essa força. Perfeito. Passa o respiro. Mas essa força é muito boa que você fez aí, foi muito boa. Não para, não para, não para, não para, não para. Segura, segura. Pega a porta aqui, mais uma, mais uma. Aproveita a proteção. Vai. Solta a perna, amor. Solta a perna, amor. Deixa a perna. Isso. 5 horas e 46 minutos. Ai, Zé, Adi. É muito ruim. Quando a contração vem, preciosa, aquela contração forte mesmo, sabe? Aquela contração que é de empurrar, é muito difícil, foi muito difícil para mim, achar a força certa para você fazer, que é a força para o bebê sair. Então, eu fiz várias forças, eu fiz força no pescoço, força no braço, e ela falava, não, você está fazendo força no lugar errado. E aí, até eu achar a força mesmo certa para a Jade conseguir sair, conseguir nascer. Como eu recebi apoio para nascer mesmo, sabe? Como as enfermeiras me incentivavam, falavam assim para mim, vai isso, está muito bem, isso, força aqui, força ali. Não, não faz assim, faz assado. Nossa, gente, elas foram assim maravilhosas comigo, maravilhosas. Exceto o fato de não ter me dado um remedinho, aí é maldade, né, cara? Mas tudo bem, estou perdoando. Mas eu recebi tanto apoio, tanto apoio, como isso é importante, né? E de profissionais que estão ali para te dar uma segurança. Então, foi muito... Nossa, gente, foi maravilhoso. Conseguiu ser melhor do que o parto da Clarice, acredite se quiser, porque foi muita atenção, muito carinho, muito amor, muito apoio. Meu Deus, quanto apoio. Eu estava com medo, gente, ali. Eu tinha medo de morrer, de passar mal, de desmaiar. Até falei para a enfermeira, eu vou desmaiar, quando ela falou que ia me levar para o chuveiro. Aí ela falou, não, não se preocupe, a dor não vai deixar você desmaiar. Que boa notícia. Eu fiz muita força, gente, muita força. E eu fiquei até com medo de quebrar a maca, porque eu comecei... Eu soltei a mão do meu marido e a mão da enfermeira e comecei a puxar a maca, sabe? E assim, gente, doía muito, doía, sério. Quando vinha a contração, eu não conseguia gritar de tanta dor, porque eu só queria que aquela dor passasse. A minha concentração estava toda para já, de nascer. E aí a enfermeira ficava assim, isso, vai, você consegue, é essa força mesmo, e não sei o quê. E eu lá, fazendo a força, cara, por fora, era aquela coisa linda, sabe? Tipo assim, as enfermeiras dando super apoio, e eu lá só... Mas por dentro, eu estava... Até que ela saiu mesmo, né, bebê? Sim, ela saiu, e eu senti rasgando, gente. Rasgando a minha margaridinha. Quando ela saiu, eu senti queimar, assim, sabe? A região. E eu, na hora, eu já pensei, rasgou. E automaticamente, quando a cabeça dela saiu, e eu senti que rasgou, eu levantei um pouco o quadril. Sabe quando você meio que leva aquele susto? E com a dor do rasgo, assim? E quando eu senti isso, assim, que eu levantei, elas começaram a falar pra mim, abaixa o quadril, abaixa. Ó, só o bebê tá aqui, só o bebê tá aqui, abaixa. E aí eu não conseguia abaixar, eu tava travada, sabe? Mas aí, mesmo assim, a enfermeira conseguiu tirar. Aí a baby Jade nasceu, ela colocou ela por aqui, por dentro da minha roupa, sabe? Aí ela chorou, e depois quando ela colocou aqui, ela ficou quietinha. Tão gostoso, gente. Tão quentinha, tão linda. Ai, que prazer conhecer. É um prazer conhecer. Ai, é tão gostoso, a gente se espera tanto por isso, né? E vocês também, muito obrigada por esperar junto comigo. Vocês estavam grávidas junto comigo da Jade. Além de estar grávida do filho de vocês, que tem muita gravidinha aqui que me acompanha, ainda tava grávida da Jade junto comigo. Muito obrigada, viu, gente? Foi tão gostoso conhecer ela, tão linda, tão perfeita, assim, tudo certinho. Meu Deus, como eu agradeci, assim, por dentro. Tava me sentindo tão grata, tão presenteada, sabe? Aí, enquanto ela tava aqui, em mim ainda, eles começaram a esperar a placenta descolar pra sair. E eu ainda senti a dor, porque continua tendo contração e um incômodo no útero, né? Até a placenta sair, ainda sinto um pouco de dor. Não é igual a dor do parto, da bebê saindo, mas ainda dói. Digamos que a bebê é 50%, 60%. E eu depois continuei sentindo dor até a placenta sair. E eu ainda continuei sentindo dor, porque o rasgo lá embaixo tava ardendo, queimando, assim, sabe? A minha margaridinha estava pegando fogo, definitivamente. Quando a placenta saiu, foi um alívio. E aí, depois, a gente foi pra os pontos que eu levei na região íntima, que foi da laceração de segundo grau, de novo, que eu tive. Só que, dessa vez, a laceração foi no outro sentido. Quando o Gael nasceu, eu tive laceração de segundo grau, que eu já contei pra vocês como foi difícil depois, pra eu retomar minhas atividades com o papai lindão. Foi muito difícil. E eu tive de novo. E na hora que ela falou, veio, nossa, um filme na minha cabeça, que eu já lembrei do que eu passei na primeira vez, sabe? Voltando ao parque, preciosa. O que aconteceu? A bebê aqui, linda, maravilhosa, uma delícia. E aí, ela começou a dar os pontos. Ela deu anestesia. Só que alguns pontos eu sentia muito. Mas a anestesia ajudou o ponto a ficar menos dolorido, né? A região que cortou, que tava queimando, deu uma aliviada por causa da anestesia que ela deu. Mas alguns pontos eu sentia. Nossa, como era ruim. Dava pra ver pela minha cara que eu tava sentindo ali a dor dos pontos mesmo. Quando ela pegava, ela até me perguntou. E eu falei, eu tô sentindo, mas só alguns. Tipo, eu senti uns três, na verdade. É que depois que ela enfiava a agulha e passava a linha, eu sentia até a linha, assim, passando. Mas, enfim, foi super tranquila. Ela tomou muito cuidado. As enfermeiras todas, não tendo o que reclamar de ninguém, na verdade. Mas as enfermeiras, elas foram um amor comigo, gente. Um amor. O apoio que eu recebi, olha, não tem preço. Lá, eles não dão banho no bebê nas primeiras horas de vida. Eles demoram um pouquinho pra dar o primeiro banho do bebê. Limparam ela. Me limparam também. Sangue, número dois, né? Que sai ali na hora. Me limparam tudo. E eu fiquei lá ainda, na sala, por um tempo. Tomei o meu café da manhã lá também. E fiquei com a bebê. Já, a partir do nascimento, eu já fiquei com a bebê. Eu dei o meu primeiro mamar pra Jade no peito. Mesmo sem ter realmente o leite. Leite ali da sustância, né? Porque meu peito ainda tava, em comparação com hoje, meu peito tava muito pequeno e murcho, né? Porque eu não tinha leite suficiente. Hoje ela toma leite um pouquinho melhor, né? Mas é porque demora um pouquinho pro leite nascer, né? Pro leite descer. E ela ficou comigo até eu ir pro quarto. Porque depois que eu tomei café da manhã lá, de manhãzinha, bem cedinho, que foi logo depois que ela nasceu, eles levaram a gente pro quarto. E, gente, eu mostrei tudo, tudo isso. O quarto que eu fiquei, o meu parco, tudo nos vlogs. Então, vai lá nos cards. E aproveita e assiste. Se você não assistiu, gravei com muito amor e carinho, como sempre, pra vocês acompanharem, até pra tirar dúvidas. Se você tem alguma dúvida, você tem alguma pergunta, ou se você quer dar sua opinião, quer contar como que foi, quer oferecer um hospital, quer falar assim, olha, o hospital tal é maravilhoso também, comenta aqui embaixo como foi sua experiência, porque isso ajuda muito as outras mamães também. Porque é bom a gente ter mais de uma opinião. Mas eu não tenho realmente do que reclamar do hospital. Pra mim foi maravilhoso. Só não é recomendado que você vá lá ter o seu bebê, se você for uma gravidez de risco, se você tiver uma gravidez de risco, porque lá eles não têm UTI pra mamãe, só pro bebê. Então, é ideal que você tenha no hospital mais preparado. Mas lá é um pronto-socorro e também uma maternidade. No meu caso, eu não sabia disso, mas eu tive filho, né, o meu parto foi durante a pandemia. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que eles só internavam quando a mamãe estava com mais de cinco dedos de dilatação. De cinco pra cima. Se ela tivesse com quatro dedos de dilatação, eles não internavam, entendeu? Pra você ter bebê. Então, eu achei até que eu fiz muito bem de ter ficado em casa sentindo dor, porque provavelmente eles iriam me mandar embora pra casa. E aí, depois, quando a dor piorasse, eu ia ter que voltar lá de novo. E eu não tenho ninguém pra ficar me levando e me buscando, assim, à vontade, né? E, infelizmente, não tenho carro ainda por enquanto e o hospital é um pouco longe de casa. Mas, enfim, deu tudo certo. O meu parto foi um parto natural, sem nenhum tipo de remédio. Eu não tomei ocitocina pela primeira vez. E eu posso falar aqui pra vocês que, sim, gente, dói menos você ter um parto normal sem ocitocina. Mas aí fica a seu critério, tá bom? Eu não quero te induzir a nada. Honestamente, falando, preciosa, eu queria poder presentear todo mundo que me atendou naquele hospital. Porque elas foram tão maravilhosas comigo que vocês não fazem ideia. Se eu for ter um outro parto normal, com certeza eu vou querer um parto sem ocitocina. Um parto natural. Porque foi muito boa a minha experiência. Porque lá eles priorizam o parto humanizado. E eles respeitam muito a mamãe e o bebê. Bom, é isso. A nossa baby Jade nasceu, linda e saudável, com as tias mais preciosas do mundo, cheia de amor. E eu agradeço muito por você ter ficado com a gente desde a descoberta do bebê, né? Até agora. Eu espero que você volte sempre aqui. E você vai ser sempre muito bem-vinda. E é isso. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!